A minha avó, a mãe do meu pai, morreu aos 22 anos de idade. Ela teve tuberculose. Havia a crença de que se você morasse no topo de uma colina, você poderia ficar saudável. Em cerca de oito meses, ela faleceu. A penicilina poderia ter salvo mais de 200 milhões de vidas em cerca de 50 anos. Tirania significa que você não se preocupa com qualquer outra vida que não seja sua. O que o solo lhe tem dado não é só comida. É de solo que é feito o nosso corpo. É de solo que é feita a nossa roupa. Tudo aqui é solo, não é? Tudo e qualquer coisa. Bem, este solo sujo também tem sido o seu medicamento. O primeiro antibiótico que chamamos de penicilina provém de fungos do solo. estima-se que o advento da penicilina poderia ter salvo mais de 200 milhões de vidas em cerca de 50 anos. vem do solo. Estreptomicina sem o qual milhões teriam morrido de tuberculose. A minha avó, a mãe do meu pai, morreu aos 22 anos de idade. Quando meu pai tinha cerca de 4 anos de idade ou pouco mais de 4 anos, ela pegou tuberculose, uma família próspera, mas não existia tratamento. Assim, fizeram uma pequena casa para ela no topo de uma pequena colina porque havia a crença de que se você vivesse no topo de uma colina e respirasse ar puro, você poderia ficar saudável. Então, levaram ela para lá e ela ficou cada vez pior em cerca de 8 meses, ela faleceu. Este era o processo normal nas gerações anteriores. Esta penicilina e estreptomicina juntas poderiam ter salvo algo como 400 a 500 milhões de vidas numa geração. Tudo isto provém do solo. E há numerosas outras coisas. Por que abordar isto de forma separada? Tudo o que você conhece como vida, tudo o que você conhece como material que está utilizando é solo. Sim ou não? Chegou o momento em que, se não abordarmos isso, poderá ser um problema para nós. Já não existe ou poderá neste momento. Isto irá se descontrolar. Se não fizermos um esforço sério para dar a volta por cima dessa situação, isso vai nos prejudicar. A palavra Yoga significa isso. A espiritualidade significa isso. Que a sua experiência de vida não se reduz aos limites do seu corpo. Se fosse assim para todo ser humano, como poderia você não perceber os terríveis gritos da Terra? A Terra está gritando. Sentei durante horas e dias nas florestas, não apenas estando cheio de vida, mas estando alto, intoxicado, embriagado com a vida. Porque a vida está zumbindo com grande exuberância, a maior parte da vida você não irá ver. Mas da mesma forma, se andarmos em várias outras partes do mundo, a Terra está gritando. A Terra está gritando de dor. Não é algo inventado na sua mente. A vida está gritando. Um açougueiro que corta animais grandes, ele não ouve o grito do animal Olá? Há muitas pessoas que matam outros seres humanos. Eles não ouvem os gritos e as dores dessas pessoas? Aqueles que estupram e assassinam. Você acha que ouviram os gritos? E assim vai. Talvez o ouvido escute, mas não alcança lugar algum. Então, um açougueiro que abate animais, ele não ouve o grito dos animais. Aquele... que corta árvores e todo o resto, outras coisas vivas, ele não ouve. Da mesma forma, aquele que está ocupado destruindo a vida invisível, ele não ouve. Mas isso não significa que não esteja lá. Portanto, nos encontramos num momento crucial. Se você fizer as coisas certas nos próximos 10 a 15 anos, você terá a satisfação de ver algo significativo acontecer. Não acontecerá como fogos de artifício vai acontecer silenciosamente. Acontecerá de forma muito silenciosa. É preciso compreender isso. mesmo durante acontecimentos importantes, digamos que a luta pela liberdade da Índia esteja acontecendo. O pior tipo de exploração aconteceu ao país e ao povo. As pessoas eram tratadas como cães. Por todo lado, em cartazes pela Índia, indianos e cães não são permitidos. A maioria dos lugares, restaurantes, clubes, todos os lugares importantes. E se você fosse a qualquer escritório, poderia ser qualquer um. Você podia ser rico, podia ser escolarizado. Mas se você quisesse se sentar em uma cadeira, precisava de uma autorização do governo para se sentar na cadeira. Caso contrário, tinha que se sentar no chão. Era necessário ter uma licença, uma licença impressa. Caso contrário, não se podia sentar numa cadeira. Apesar de serem tratados tão mal, apenas 20% das pessoas aproximadamente lutaram pela liberdade. Outras 80%, seja como for, alguém está lutando. Você vai estar nesses 80%? Pergunto eu. Não! Quando as coisas têm de ser feitas, é preciso se levantar e fazê-las? Em Canarês, há um ditado que diz Isso significa que se alguém está morto, há um cadáver que precisa ser transportado. Na Índia, você precisa sempre de quatro pessoas para carregar um cadáver. Isso é por respeito. No mínimo, quatro pessoas devem transportar. Quando quatro pessoas estão carregando, tem sempre um cara que não quer levantar o peso, que simplesmente vai assim. Você é desse tipo? Por favor, não seja essa pessoa porque você morrerá incompleto. na sua vida. Não importa. Peso extra é duro. Mas é gratificante que você não seja o tipo que foge daquela coisa. Não seja isso. Como uma geração de pessoas, não devemos ser isso. Só assim poderemos ter o tipo de mundo em que queremos viver. Caso contrário, viveremos num mundo que é criado por tiranos de vários tipos. não pensem que só Adolf Hitler, Mussolini e outra pessoa e outra pessoa. Os tiranos estão por todo lado. Pode vir na forma da indústria, pode vir na forma do líder político, pode vir na forma de você mesmo. Quem sabe? Tirania significa que você não se preocupa com nenhuma outra vida além da sua. Isso é tirania, não é? Olá? A tirania não significa que você seja um ditador num país. Não creio que a maioria de vocês tenha a capacidade de ser um ditador, não é fácil. Tirania significa simplesmente que você não se preocupa com nenhuma outra vida a não ser a sua. Isso é tirania. Eu... eu quero que você não faça somente algo por estes 100 dias e faça este movimento acontecer. Não é isso que estou pedindo. Eu lhe peço que se torne uma vida sensível porque sem sensibilidade não há vida. É só isso. Ser humano significa muitas, muitas possibilidades. O mais alto nível de sensibilidade. Se não demonstrarmos isso, então a nossa humanidade é posta em questão. Isto não se trata do movimento salve o solo. Se a sua humanidade é colocada em questão, a sua espiritualidade será definitivamente um grande ponto de interrogação. Porque se você não tem sentimentos por nada, como é que isso vai funcionar? Só sinto por este. O que isso significa? Que os meus limites já estão definidos, não é? Os meus limites já estão definidos como um bloco de concreto nada para além disso. Não se torne assim. esta é uma grande oportunidade para você se tornar um pouco mais consciente do que está neste momento. o que está acontecendo? O que está acontecendo?